Música 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 Todo dia pra te dar um cheiro, não sei se eu me enganar Não sei que não tem direito, não sei se eu me enganar Eu preciso de uma mancheta, não sei se eu me enganar Mas pra te dar um cheiro no pescoço, me fazer arrepiar Você diz não, tá gostoso, tá gostoso Esse beijo de carinho, o meu sonho deus amados Eu vou te dar um cheiro no pescoço, me fazer arrepiar Você vai ser minha mulher, você vai ser Amado papai, amado papai, amado papai Amado papai, amado papai, amado papai Amado papai, amado papai Amado papai, amado papai, amado papai 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 Música 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 Obrigado.